Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana, mano. Estamos hoje mais uma vez aqui então, pra estar trazendo a atualização do addon Freecraft aqui no canal, né mano? Realmente é um dos addons que tem mais tradição aqui nesse canal. Um dia aí se eu vou fazer vídeo de top addons pra MCP, com certeza esse aqui vai estar envolvido, né? E basicamente então, soltaram a atualização 11.5 deste addon, que basicamente trouxe alguns recursos novos que eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? De qualquer maneira, mano, vocês podem ver aqui que é bem bacana. No final do vídeo vai ter um processo de instalação, tanto desse mapa aqui quanto do addon, tudo bem? Só que eu já vou avisando que basicamente o mundo aqui, esse mundo, ele meio que está na última versão do addon. Então meio que só pega aí a versão 11.4, que é a versão mais antiga desse addon, tá bom? De qualquer maneira, acho que vocês entenderam aí. Mas eu vou mostrar com vocês as novidades da 11.5, tranquilo? Se você gostar desse tipo de vídeos, cara, não se esquece aí de deixar o like que ajuda pra caramba. Realmente é um addon bem completo aí, você pode decorar bastante o seu ambiente, cara. Esse mapa aqui é a prova viva disso e vamos começar então com as mudanças aí, tranquilo? Bom, eu vim aqui pra este mundo então pra gente começar a apresentar aí as coisas novas, tá bom? Eu tô regravando essa parte aqui porque ficou um lixo a primeira vez que eu gravei. Não garanto que essa aqui vai ficar melhor. Mas de qualquer maneira então, né, cara, instalou o addon no seu mundo, você vai abrir ele e você vai vir parar pra cá, tá bom? Não vai ter nada, só vai ter mata as coisas. Mas algo bem importante aí pra você saber, pra você que não manja todos os crafts desse addon, meio que a gente tem aqui, ó, um botão novo que chama Furnicraft Info, né? Você tem que apertar pra ir em configurações. E aqui a gente vai ter as informações, os créditos, o que tem nesse addon, tá bom? Porque tem uma lixinha aqui, ó, com acho que quase todos os móveis aí, tá bom? É bem importante mesmo se você quiser saber o que tem, se você vai se interessar pra baixar. E aqui pra baixo a gente tem o tutorial de como craftar o item do survival aqui, é bem importante. E tem essa outra parte que é meio que a do Comes Alive aí, que é uma parte do addon que serve pra você ter uma família aí, tá bom? Basicamente tá tudo em inglês, não sei se pelas fotos aqui você vai conseguir fazer as coisas, mas acredito que deve dar pra fazer, né? De qualquer maneira aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, recomendo que vejam meus vídeos de Furnicraft. É só você clicar na playlist de addon que tá no meu canal, e aí você vai ver que tem umas atualizações de vez em quando do Furnicraft addon, né? Aí você clica em uma lá que talvez saia lá o tutorial que tem pra você mexer com esse Comes Alive. Tem justamente a foto do NPC, acho que tá escrito Comes Alive na tela lá, então dá pra vocês identificarem, se não eu vou tentar linkar na descrição. Beleza? Mas de qualquer maneira então, a gente vai começar com as mudanças desse addon então, porque antigamente, acho que vocês que manjou desse addon já sabem, meio que a gente usava o Furnicraft Clay pra tá conseguindo os itens no cortador de pedra, né? Só que vocês podem ver que quando a gente coloca hoje em dia, só aparece três itens aí, que são basicamente itens que vão tá manipulando os móveis, tá bom? É bem importante você terem eles em mão, porque eles são importantes mesmo, que é o pincel, o controle e esse rotation aqui. Bom, mas também tem outra coisa aí, que basicamente, agora a gente pode tá craftando os móveis na Crafting Table, tranquilo. Meio que aqui como eu tô no criativo não vai aparecer, mas a gente já vai passar pro survival. Antes de tudo, vamos só ensinar pra vocês como craftar esse Furnicraft Clay. Você precisa de oito madeiras e um Armor Stand, e aí você consegue fazer o Furnicraft Clay, tá bom? Tranquilo. Vamos fazer o seguinte então, vamos passar aqui pro survival, e também vamos colocar aqui de dia, porque senão os mobs vão realmente matar o meu jogador aqui, né? Bom, agora sim, você pode clicar na Crafting Table, clicar aqui no Furnicraft Clay, e aí você vai ver que se você clicar aqui, ó, não na parte da cama, essas coisas, nada. Tem que clicar aqui onde tá aquela roxinha ali, né? Bom, você vai ter todos os móveis do jogo, tá bom? Vocês podem ver que é bastante coisa mesmo, só não vai ter o pincel, o controle e o rotation lá, que é o negócio que serve pra rodar. Mas o resto tá tudo aqui, cara. Bem bacana mesmo, porque você tem tipo, árvore de Natal, mano, da hora. Você tem outras coisas aí que são bem bacanas, né? E olha só que interessante, a gente tem Armour Stand, na verdade tem a bandeira, e tem o Armour Stand ali, que são itens que a gente vai ver, já que são itens novos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, clicar aqui pra ir pro criativo, e é o seguinte, né? Vamos pegar aqui, pronto, e da hora, né? Bom, aqui a gente tem essa bandeira então, que é basicamente bandeira dos países, acho que deve ter umas nove no máximo, o criador falou que ele quer expandir pra ter bastante depois de um tempo, mas eu só encontrei acho que umas nove diferentes. E vocês podem ver que é bem bacana, só que tem um problema, né? Você tem que ficar colocando aqui, e às vezes não cai a bandeira do Brasil, tem a bandeira do Brasil, tá bom? Afinal, é um dos públicos que mais baixa esse addon, mas aí você pode fazer um negócio bem simples, tá bom? Quer quebrar? Não, mentira, você não precisa fazer isso, tá bom? Tem um item aqui, que é o pincel, né mano? Como foi pra vocês, ele serve justamente pra tá mudando a cor das coisas, se você aponta aí a setinha do Minecraft, ou então mira aí na parte inferior da... do mastro da bandeira, né cara? Vocês podem ver que tem um botão na minha tela chamado Change Material, você clica em cima e já vai mudando o material, tá bom? Tem aí então do... Colômbia, eu acho, né cara? Tem aqui da Grã-Bretanha, aí você tem aqui do Brasil, isso aqui eu acho que é da União Europeia, cara, aqui dos nossos amigos russos, e aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, tem outra bandeira, cara, peraí, é, vocês podem ver que tá bem difícil aqui, mas tem outra variação dessa bandeira aqui, que eu não tô vendo aqui agora, é, aquela ele passou, que eu acho que é da Venezuela, talvez não seja, né? É porque eles são bandeiras muito parecidas de cor, beleza? Bom, aí que o banner vai funcionar da mesma maneira, então, eu acho que é bastante bacana mesmo pra você colocar de decoração na sua casa aí, se você for muito patriota aí, na sua sociedade, né cara? Mas é isso aí, tá bom? Pequena mudança aí, mas que eu gostei pra caramba. Beleza, então galera, vamos pro processo de instalação, tranquilo? Vocês vão clicar no link da descrição aí, onde tá bem específico pra você, que é baixo o Adam aqui, né mano? E basicamente você vai clicar no link, vai vir pra esse site, que é basicamente o meu encurtador de link, tudo bem? Não tem tanto problema, é só você clicar ali no botão azul, né, que é pra prosseguir, esperar aqui 9 segundos, mano, é bem simples mesmo, vocês podem ver que tem um obter link aqui na tela, não clicar nele, tudo bem? A gente vai ter que clicar no que vai aparecer debaixo dele, que é esse outro aqui, ó, então não se confundam, é basicamente sempre o segundo, ou o que aparecer depois, e vamos lá, clicou aqui, cara, você já vai vir pro site Furnicraft 69 aqui, cara, é um site aí, bem, com bastante caracteres aí na URL dele, mas aqui tem todas as informações sobre esse Adam, cara, é bem bacana, se você quiser ter, tipo, um mini tutorial, eu sempre explico nos vídeos, mas se você tá baixando pela primeira vez, não viu os vídeos ainda, só passar aqui. Bom, aqui pra baixo a gente vai ter então as opções de download, é bem importante você prestar atenção, porque é o seguinte, a gente tem o Resource Pack, o Behaviourth Pack, isso aqui é o que compõe um Aron, tudo bem? Então você tem que baixar os dois, o Resource é a textura, e o Behaviourth é meio que o pacote de comportamento. Bom, aí a terceira opção de download é um mundo aqui que você pode baixar, pra você ver todas as coisas prontas, acredito que eu vou baixar ele pra me mostrar com vocês, com as coisas mais específicas, e aí é o seguinte, se você baixou esse Resource Pack, o Behaviourth Pack, instalou e não funcionou, você tem uma outra opção aqui, que depois do Word.mc, o Word que é o mundo lá que eu falei pra vocês, você tem outra opção de download, que é o Resource Pack e o Behaviourth Pack, só que é opcional, porque meio que é pra realmente as pessoas que não conseguiram ter o Aron funcionando no aparelho, daquela maneira lá, baixando esses primeiros arquivos, então meio que é um pacote opcional, tá bom? Então se isso não funcionar, tenta baixar esses dois aqui, o Resource Pack, esse aqui é opcional, tá bom? Bom, mas eu vou baixar o normalzinho, o processo de download pra todos, esses aqui vão ser os mesmos, então vamos lá clicar no Resource Pack primeiro, e a gente vai vir aqui pra provavelmente mais um encurtador de link, que é o Adel Fly, mas é algo bem simples, não tem problema assim, eu realmente não me incomodo de passar pro protetor de link, mas eu acho que o pessoal só se incomoda justamente porque tem problema, né? Bom, esperou cinco segundos aqui, fecha a propaganda, a gente vai vir aqui pra esse site, que basicamente vai pedir permissão, né cara? Aqui você tem que dar permissão, tudo bem? Porque é meio que, senão você não consegue passar desse ponto. Feito isso aí, é só você clicar e clicar neste link, né? E aqui a gente já vai vir pra baixar a Resource Pack do Adel, né cara? Aqui é o Furnicraft, e basicamente, feito esse processo aqui, você pode estar fazendo o seguinte, né cara? Eu vou estar fechando aqui as guias, fechar essa, menos a do Mediafire porque ainda está baixando, e eu vou vir aqui, vou voltar, vou baixar o I Have Yours agora, tá bom? Bem simples mesmo, cara, você vai fazer o mesmo processo como eu disse pra vocês, você tem que dar permissão só depois que a gente passar por essa parte, né? Vocês podem ver que, primeiramente, apareceu um negócio ali de permissão, mas você sempre clica em negar, e aí quando fechar a propaganda aqui, eu acho que vai pedir permissão, talvez não peça porque eu já tinha dado, é, já tinha dado permissão, então não foi, né cara? Então é só você clicar aqui neste link, e exatamente, baixar aí o I Have Yours, né? Bem simples mesmo, cara, vou fazer o último processo com vocês aqui agora, que é basicamente, o de download do mundo, aí vocês podem estar usando aí por completo, tá bom? Eu acho que é bem simples esses tutoriais, mas, eu vou começar a colocar eles em todos os vídeos agora, porque o pessoal tem bastante dúvida, e acredito que muita gente não saiba aqui na descrição, tem tutorial ensinando esse processo, né? Mas, acredito também que essa parte aqui é meio que melhor, porque, aí eu realmente mostro baixando o arquivo, né? Bom, clicar aqui para permitir, né? E basicamente, então, vamos lá, clicar neste link, bom, vou baixar aqui os 24 megas, mas agora tem uma coisa bem importante, vocês podem ver que eu dei permissão lá, né cara? Aqui é meio que notificações, aquilo lá vai impactar no seguinte, vai chegar bastante, é, anúncios no seu celular, por forma de notificação, é um sistema da DevFly próprio, tá bom? Meio que tem como você desativar, você vai vir aqui, ó, naqueles três pontinhos lá em cima, vai vir aqui em configurações, bom, aqui você vai vir em configurações do site, vai vir aqui, ó, notificações, e aqui a gente vai ter meio que essas abelhinhas, né cara, que são esses links, é aqui onde você vai estar clicando em cima, e vai clicar em limpar e redefinir, beleza? Bom, feito isso aqui então, você clica em limpar e redefinir, não encurta a net, ele vai ficar ativado, né cara, porque é o protetor dino que eu uso, é bem importante mesmo, e aí você fez isso aqui, você pode estar só indo no seu Minecraft, instalar as coisas, né? Vamos só fechar essas guias aqui, bom, os três arquivos já estão baixados aqui, vocês podem ver, né cara, que tem o Funicraft aqui, outras coisas aí, bom, só o mundo aí que está na versão, é 11.4, então não sei se esse mundo vai funcionar, cara, porque talvez não tenha as coisas novas aí desse addon, mas aí eu só mostro com vocês daqui a pouco, tá bom? Você pode fazer um processo mais simples, né cara, que é tipo só clicar em cima, e já importar para o Minecraft, eu recomendo bastante, que se o seu aparelho tiver isso, faça isso, se não, a gente vai fazer o velho e bom tutorial manual, né? Que funciona da seguinte maneira, mano, você pode vir aqui, na parte onde você baixou, que no caso meu download, e aqui está tudo o Funicraft, né mano, realmente está todas essas paradas aqui, e a gente vai estar meio que, deixa eu, vou ver se é o seguinte, eu vou virar meu celular de lado aqui, porque aí vai aparecer o nome do arquivo por completo, né? Bom, então aqui a gente tem o resource pack, que é basicamente o que a gente vai estar mudando a pasta, então você pode clicar em cima dele, segurar, clica aqui em cortar, e aí você vai vir aqui para o diretório 0, né cara, que é onde tem todas as pastas, vai vir aqui na pasta do Minecraft, que é basicamente a Games, Combojang, e aqui você vai vir em resource packs, tá bom? Feito isso aí, só cola aí que está suave, beleza? Bom, voltando aqui para o diretório 0, em onde você baixou, você pode vir aqui no behavior, pode estar recortando, volta, Games, Combojang, e agora a gente vai vir aqui em behavior spec, que a primeira pastinha colou aí, tá suça, tá bom? Esse aqui é o processo manual, como eu falei para vocês, mas se vocês quiserem, podem fazer daquela maneira mais simples, como eu tinha falado, né? Bom, aí esse Funicraft, que é .mcworld, ele tem um bagulho, cara, que tipo, quando você tenta importar arquivos .mcworld lá, para a pasta Minecraft Words, pelo menos no meu celular não funciona, cara, então você tem que fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai estar renomeando, tá bom? Espera aí, acho que eu fiz coisas erradas aqui, pronto. Bom, vamos lá, ao invés de você colocar .mcworld, você apaga e coloca .zip, tranquilo? Feito isso aí então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui, e vai colocar para extrair para, e só dá um ok, tá bom? Feito isso aí então, a gente vai conseguir uma pastinha, tá bom? Dependendo do gerenciador de arquivo que você tiver, quando você colocar extrair para, vai aparecer extrair para, nome de arquivo, aí vocês colocam para nome de arquivo, que aí vai criar uma pasta. Bom, estamos aqui com ele, né cara? E basicamente então, a gente pode vir aqui agora, cortar e colar na pasta Games, como o Jungle, e vir aqui em Minecraft Awards, tá bom? O mundo aqui, eu não sei se vai estar funcionando ou não, como esse tutorial vai estar aparecendo depois aí do vídeo, acredito que, vocês já vão saber se funcionou ou não, né? Como está escrito 11.4 lá, e o Adam já está na 11.5, talvez aí tenha algum problema, tá bom? Mas de qualquer maneira, eu realmente espero que vocês tenham curtido, não se esquece aí de deixar o like se você puder, se inscrever no canal se você não é inscrito, estamos juntos pessoal, valeu!